Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade É pra tocar no caridão Um bloco de nota na minha mão, yeah Piranha joga e eu Me perguntam por que eu sou assim Fom por tanta roupa, cara Gaste essa nota E essa vida, cara, não pode ter Fim, um bloco de nota na minha mão, yeah Piranha joga e eu Me perguntam por que eu sou assim Fom por tanta roupa, cara Gaste essa nota E essa vida, cara, não pode ter Fim, viciado em fazer Dinheiro, sempre sonhei em ser Rico, se contente com o desprezo Cada um tem seu destino, Deus mudou A minha vida, quantos tentou Me parar, se quiser tentar de novo Eu nunca posso recuar Eu ando com uma gloca só pra me Amostrar, eu me sinto Iluminado quando eu dirijo a velar Se eu morrer, eu viro lenda Se eu viver, vou prosperar Futuro na mão do eterno sol E pode me julgar E eu passo na armada E se eu quiser, deixo sem cá E tanta grife no armário Não sei mais como gastar Muita saudade dos amigos Que estão em um bom lugar Em memória dos irmãos Pode tacar Um bloco de nota na minha mão Piranha joga e eu Me perguntam por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasta essa nota E essa vida cara Não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga e eu Me perguntam por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasta essa nota E essa vida cara Não pode ter fim E nós espirro lança Pra elas empinar a bunda O barco balança Pra ver quem fica O puro piranha chupa O cano da PT de cão Sou uma contradição E por o que faz é pura Pelo progresso Melhor amigo dos advogados De cinquenta processos Nenhum a condenado Nenhum indicado Marcando geração Coração congelado Foco logo aqui de pé Então comédia Inveja o trampo Cusam tá falido Eu conto Isso não é um rap É um conto Guerreiro Amo Um bloco de nota na minha mão Piranha joga e eu Me perguntam por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasta essa nota E essa vida cara Não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga e eu Me perguntam por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasta essa nota E essa vida cara Não pode ter fim Me perguntam por que eu sou assim Olha só Obrigado.